Música A fúria! A fúria! A fúria, a baleia! Fúria! Olha as bandeiras da fúria da Pô! Olha que lindo! Oh! Dale, dale, fogão! Fogando meu coração! Abri, abri! Dale, dale, fogão! Dale, dale, fogão! Fogando meu coração! Olha Natão! Natão! Uh! 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 Vai lá Natal, você e o Botafogo Eu e o Botafogo Eu e o Botafogo Eu e o Botafogo Eu e o Botafogo